Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meu nome é Caroline, seja muito bem-vinda ao meu canal se você tá aqui pela primeira vez. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, me siga no Instagram que eu estou sempre por lá postando novidades, dicas, informações, tudo. E eu vou, faz tempo que eu não gravo um vídeo sobre finalização do meu cabelo e tal, finalização pós-BC, né, mix-shop aí depois que eu cortei o meu cabelo e tudo mais. E hoje eu resolvi vir gravar esse vídeo pra vocês. Agora, né, nesse processo aí de big shop, eu estou utilizando esse creme e tem um outro também, isso aqui hoje é a finalização que eu vou fazer. É utilizando esse creme aqui da Salon Line, que é muito bom. Esse creme da Salon Line, ele é definição máxima, liberado, cabelos ondulados, crespos, cacheados, sem formatação e com fris. A curvatura do meu cabelo, que às vezes algumas pessoas perguntam, meu cabelo é 3C e 4A. Ele é cacheado começando um crespo, principalmente nessa parte da frente. Eu já fiz várias coisas ali, inclusive agora eu cortei, mas o crespo ainda continua, então ele é um pouquinho aí de 4A. Ele é ideal para cabelos cacheados, crespos e em transição. Eu já não estou mais na transição porque eu cortei, mas eu estou utilizando ele, fora que o cheiro dele é maravilhoso. E ele é bem consistente, nada de cair, está vendo? Eu estou fazendo o teste, nadinho. Então agora eu vou tirar a toalha, porque eu já deixei puxando um pouco a água do cabelo. Eu não reparto ele nem nada, então literalmente a minha finalização está super fácil. Aliás, gente, eu indico para todo mundo que está nesse processo de transição, não sabe se corta o cabelo ou se não corta. Ah, eu vou ficar com vergonha. Gente, eu sei que tem isso porque eu passei por isso, eu passo por isso ainda às vezes, né? Só que é libertador, essa é a palavra, é muito libertador quando a gente corta o cabelo. Ainda quando eu cortei, se você chegou aqui pela primeira vez, né, agora nesse vídeo, quando eu cortei ainda eu deixei uma franja, eu vou ver se eu acho uma foto, vou deixar a foto por aqui, ó, para vocês verem. Só que eu não me sentia bem até que eu mesma em casa cortei ele todinho. Então agora eu estou amando meu cabelo, eu acordo, é só eu vim aqui, enfiar, acabar de baixo choveiro, passar, eu pegar um esguiche assim, ficar passando, meu cabelo já está arrumado. Inclusive até para trabalhar, às vezes eu faço alguns penteados ali, quer colocar uma presilinha aqui e eu puxar e tal, mas essa semana que passou de trabalho eu fui com ele assim, porque é muito libertador e eu estou amando usar meu cabelo assim, sério. Então bora lá, já passei aqui cremes, né, nas minhas mãos. E eu vou, eu não divido ele como eu falei, eu só pego o creme que eu vou usar esse daqui, né, gente, muito bom. Já comprei já tem um tempo, então bora lá. Eu vou passar, primeiro eu passo todo ele assim, ó, que é para o creme pegar no meu cabelo. Tá vendo, ó, creme entrar. Gente, eu não economizo no creme mesmo, ó. Eu dou uma exageradinha assim mesmo, porque... Ai, muito bom. Já no banho, eu já lavei ele com shampoo, eu estou usando a linha da Novex, tá? Da Novex, às vezes eu intercalo com a Neutrox. E agora eu já aprendi, mas assim, gente, é bem engraçado, quando a gente usa o cabelo eu sou a exagerada, né? Eu sempre tive um monte de cabelo. Então para mim era um monte de shampoo que eu passava. Quando eu cortei o cabelo, meu Deus do céu, eu pegava um monte de shampoo e passava e ficava umas pulmonas assim, e, meu Deus, enfim. Mas agora eu já consegui me organizar. Ó, eu pego aqui atrás, ó, não sei se vocês estão enxergando, deixa eu virar. Vou passando, ó, que aí ele vai formando caixinha. Eu não preciso ficar fazendo o dedo liso, não, tá vendo? Só vou pegando assim, passando. Desse lado aqui eu faço a mesma coisa, ó. Tá vendo? Não sei se dá para vocês enxergarem. Aí aqui, aqui eu já pego e vou fazendo assim. Gente, é muito fácil a finalização de cabelo curto, sério. Ó, tá vendo como fica aqui, ó? Todo caixadinho. Aí eu venho aqui também, ó. Que essa parte aqui, né, é que geralmente dá o famoso scab hair. Meu Deus do céu. Então aqui, ó, aqui é a parte minha que fica o cabelo mais crespo mesmo, é essa parte aqui do meio, gente. Não diga se o cabelo de vocês é assim também. Ah, e se vocês também quiserem um vídeo de penteada e tudo mais, deixa aqui nos comentários, que aí eu gravo depois. Mas já adianto, né, gente? Se vocês estão aí na transição, aquela parte, né, que o cabelo fica uma parte lisa, uma parte cacheada, fica tipo um pedaço liso e a outra parte cacheada. Que você tá com vergonha de usar. Daí você pensa em voltar pra chapinha porque é mais fácil usar ele liso do que ter que passar tudo pra esse processo. Aí a gente não tem autoestima, né? Bem nesse processo. A gente começa a se sentir feia e não sei o quê. Não, gente. Para com isso. Vai lá. Corta o cabelo. É óbvio que você vai ter essa fase. Eu tive. Outra pessoa aqui cortou, teve. Mas é uma fase que passa, sabe? E depois você vê como que é libertador, sabe? Você usar teu cabelo natural. Eu, Caroline, né, tenho 26 anos hoje e nunca me imaginei que eu teria meu cabelo curto desse tamanzinho aqui que tá, que vocês estão vendo. Isso que ele já cresceu, gente. Ele já cresceu uma quantidade, tá? Mas, assim, no começo eu sofri bastante mesmo. Mas hoje, nossa, eu super, super me aceito, assim. Eu amo meu cabelo assim, sério. E é isso, gente. A minha finalização, ó. Daí agora eu deixo assim. Vou... Eu poderia secar com um secador? Poderia. Mas não vou secar. Porque eu não gosto muito de usar secador e eu estou sem... Acho que é de frisante que fala. Que negócio, né, que protege o cabelo. Enfim, não me lembro, não. E aí eu não vou, então, passar. Vou deixar pra lá. Porque seca assim, eu tô em casa mesmo. Não vou dormir agora. Se até o horário de eu for dormir ele tiver molhada, aí qualquer coisa eu pego o secador e dou uma secadinha ali pra que eu não dorme com ele e tá molhado. Daí eu vou pegar só a talha e passar aqui, assim, ó. Nessas partes, assim, pra sair o branco. Tá vendo? Ó, meu rosto. Tá um pouco vermelho porque eu fiz máscara de argila verde. E a bonita aqui deixou bem mais tempo no rosto. Tipo, eu totalmente esqueci. E aí ficou assim. Mas essa daqui, gente, é a minha finalização. Então, ó, finalizei o cabelo. Vai ter um pouquinho de creme, porém eu gosto. Porque daí ele fica assim, tá vendo? Deixa eu ver se vocês enxergam aí. Deixa eu parar de levantar a cabeça junto, né? Mas essa é a minha finalização. Atualizada aí após o BC. Então foi que nem eu falei. Se você tá nessa fase de BC, Big Shop, não sabe se faz ou não, tá? Pensando aí na questão de autoestima. Gente, é a melhor coisa porque você... É uma libertação. Eu falo por mim, sabe? Eu nunca pensei em ter meu cabelo curto. E eu cortei ele, sabe? Tô super sabendo desenvolver, andar, me arrumar com ele agora sim. Então foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever aqui. Tem um botãozinho vermelho. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho. Me siga também no Instagram que eu posto sempre coisas por lá. Deixa sugestões de vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!